O que é o Flomeno? Dia sexta, né? Dia sexta, né? Hoje é dia de que? Quando que você acha que você começou a ler assim? Você lembra, mais ou menos, da época? Foi só o Magalume Porra, começou o Magalume, era muito da hora, né? É, foram lá que eu comecei, tipo, eu ia pro quarto, tá ligado? A minha mãe ganhava vários livros daquele Carreta Furacão aqui na Bienal do Livro, siga em frente, olhe para o lado E esse daqui é o estande da Panini Panini, pra quem não sabe, é a editora que publica quadrinhos no Brasil Se você gosta de história de quadrinhos, super-herói, dá pra achar alguns títulos bons Uma leitura bem simples, bem fácil Começa por esse daqui, ó Um estudo em vermelho Que ele é bem simples Eu tô aqui no estande da Alta Books Tipo assim, os caras fazem uma parada que eu adoro São os livros For Dummies E eles também tem alguns outros livros muito bons De apresentações Então se você trabalha como gestor de alguma empresa Alta Books tem umas paradas bem daora Que eu acho que podem te interessar bastante, mano Qual que é o primeiro livro que você lembra de ter livro que ele fala? Caralho! Cara, livro infantil eu lembro que eu gostava muito que chama Cuidado Garoto Apaixonado Eu tive que ler pra escola Isso diz muito sobre você, né? Diz sobre o caráter, né? Primeiro livro que eu lembro que eu li assim Falei, caralho, eu gosto de ler foi o Capitães da Areia Estou apaixonado por Capitães da Areia Acho que é um dos meus livros favoritos assim Da vida E... O Guia do Moncheiro das Galáxias Quem vai pedalar? Picapá maluca! Tem um estande com uma promoção de livros E esses são meus estandes favoritos, cara Porque normalmente os outros estandes são bem caros Mas aqui eles conseguem fazer umas promoções bem legais Vê se eu encontrei algum livro pra chamar de meu E eu tô aqui com o Lucas Opa! O Lucas, cara, ele tem um canal Que é o canal da editora Aleph, né? Sim, é o nosso filho lá Cara É da editora inteira, né? Que vira todo mundo junto Eu faço mais uns roteiros Eu trabalho atrás das câmeras do canal Pode crer A Aleph é minha editora favorita, cara A gente já conversou pra caralho Mano Seu blog é o meu favorito A gente sabe disso É isso aí, cara É o momento de rasgar seda um pro outro mesmo E aí? Posso indicar um? Pode indicar um, o Collier você indica aí Vocês viram a capa nova do Neuromancer, cara? Deixa eu ver, mostra pra mim Levanta um pouco mais Cara, olha essa lista, cara Por que que é da hora? O que você acha que você quer valer? Nunca, nunca vocês vão encontrar um livro tão cyberpunk quanto esse Vocês querem entender Como a gente lida com tecnologia Até agora Tá aqui Tá em Neuromancer Esse cara soube entender Perfeitamente lá nos anos 80 Muito bom Hummm Como identificar um psicopata? Ele usa barba É careca E gosta de cerveja Mas é engraçado, né? Que vestibular meio que mata nosso tesão pela literatura, né? É Tem um outro livro que é muito fantástico Que ele trabalha muito isso, tá ligado? Alice no País das Maravilhas Você começa Você lê o livro na primeira vez Porque você é mais jovem Você tem uma pegada só Você entende aquela história em um contexto Mas depois Quando eu fui ler Quando eu fazia jornalismo, né? E aquela coisa de entender o que tava por trás As referências do escritor E é outra parada, cara É outro universo Tipo, abre os seus horizontes Desde 87 desenhando caralinhos Onde tem espaço em branco, moleque É isso aí, velho Muda nunca É o seu piche, né? É isso, velho Minha tag, moleque E aí terminamos nosso rolê Comprei, mano, muito livro, velho Ah, o Ed comprou mesmo Ó, comprei Personal Stylist Que é um livro sobre moda Comprei aqui TED Talks 29 minutos 29 minutos Para falar bem em público Comprei Como mentir com estatísticas Que é para poder Ganhar das discussões com Leonardo Filomeno E comprei também Sócrates e Casagrande Eu fui... As minhas compras foram mais modestas Comprei 3 livros Na verdade, eu comprei 2 livros e ganhei um Chief of King A Dança da Morte Eu não conheço... Eu não conheço o leitor Eu nunca li nenhum livro dele, então... É um bom... O Ed me indicou Vai ser um bom começo Comprei Clube da Luta 2 E esse aqui eu ganhei do Ed Eu nunca tinha lido O Pequeno Príncipe, né? E... Aí o Ed me presenteou No futuro eu quero ler para o meu filho também Oh, que da hora, velho Esse foi nosso rolê É... A Bienal acontece cada 2 anos aqui em São Paulo Então se você tá com uma graninha sobrando Se você gosta de livro Vem pra cá Tem muita coisa boa pra conhecer É, dá uma garimpada Você acha coisas muito legais E... Acho que vale sempre a pena falar Que comprar livro nunca é gastar dinheiro, cara É um investimento que você faz em você mesmo Sega a gente no Snapchat BlogMHM Lá a gente passa Fala um pouco do nosso dia a dia E todos os rolês que a gente faz Inclusive esse rolê Tava lá também E é isso, valeu, é nóis! Uou!